Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é mais um vídeo da série Responde Aí, tá? Então já fica aí a referência. Quando vocês tiverem dúvidas, assim, pode perguntar aí nos comentários. Sendo uma dúvida que eu acredite, assim, que possa auxiliar e que talvez seja dúvida de outras pessoas, eu estarei fazendo um vídeo semelhante a esse. Comentários eu tento responder na medida do possível, tá ok? Então é um pouquinho de paciência. Às vezes não dá para responder todos, mas assim que sobra um tempinho eu procuro responder sim. Mas quando é uma dúvida que, pô, talvez é a dúvida de outra pessoa, eu farei um vídeo semelhante a esse. Lembrando também, fica o convite, eu criei no Facebook um grupo, o grupo CNC em ação. Então tá todo mundo convidado a participar lá. Só lembrando que não pode postar, fazer postagens de venda direta. E também não será aceito, digamos assim, postagens de empresas. Mas para quem tem a sua CNC router caseira ali, faz seu trabalhinho, posta lá o que você faz e tudo mais. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se interessar, chama inbox lá e cada um conversa e resolve. A ideia é ajudar. E tá todo mundo convidado aí a participar, colaborar com o grupo, lá com dicas. Eu tô sempre postando uma coisinha ou outra. Então a dica desse vídeo aqui, ou o assunto do Responde aí, como está aí, é... Duas... Dois G-Code Senders no mesmo computador. Duas instâncias do G-Code Sender no mesmo computador. O vídeo vai ser mais complementar, mas a princípio vamos na questão da dúvida. Ele perguntou se era possível utilizar duas instâncias. Abrir duas instâncias do G-Code Sender, ou seja, ter dois programas abertos ali. E na ocasião eu respondi que, olha, atualmente eu trabalho com duas máquinas simultâneas no mesmo computador. Porém, uma tá com o MAC 3 e a outra tá com o G-Code Sender. A que tá com o MAC 3 é a placa controladora, é a MAC 3, aquela vermelhinha, RNR Eco Motion. E a que está aqui no G-Code Sender é aqui, essa menorzinha aqui, que é Arduino CNC Shield DRV8825, os drivers. Daí, eu falei, ah, eu tô trabalhando assim atualmente. Ele respondeu, não, a ideia não é trabalhar simultaneamente, eu só quero ter configurações diferentes. Então, nesse aspecto, tem que observar o seguinte, o G-Code Sender, o Universal G-Code Sender, ele trabalha um pouco diferente do MAC 3. Então, o MAC 3, ele tem configurações que ficam salvas no computador, no programa. O Universal G-Code Sender, ele utiliza as informações que estão gravadas na placa. Então, quando você altera um parâmetro, esse parâmetro é salvo ali na placa do Arduino. Então, não necessariamente você precisaria, para ter configurações diferentes, utilizar duas instâncias do programa e configurar cada um de um jeito. Não tem como, não teria como fazer isso, não tem configurações próprias nele. Então, para que isso fosse uma possibilidade de configurações diferentes, você precisaria ter simplesmente duas plaquinhas. Vamos supor, eu tenho duas máquinas, duas estão com o Arduino, o Arduino Sender Shield como controlador ali. Então, quero configurar essa máquina de um jeito, configuro essa plaquinha de um jeito. Quero configurar aquela máquina ali de outro jeito, configuro de outro jeito. Não precisaria abrir dois programas. Na hora que a gente abrir o programa aqui, então o que definiria, ou a configuração que se tomaria por padrão no programa aqui, é a da placa em questão. Então, por exemplo, aqui eu tenho a opção de selecionar as portas do computador. E o que eu fiz? Eu tenho aqui a que está por padrão, que de fato é a da máquina, mas para fazer o teste na prática, o que eu fiz? Pode ver que está espetada outra plaquinha ali do Arduino, e eu carreguei o GRBL nele. Então, ali é a porta com 3, essa daqui é a porta com 5. Isso daí significa o número da porta USB, porta de comunicação USB. Então, veja bem, eu vou abrir a padrão aqui daquela máquina. Abrir aqui, ó. Conectou, tá? Tanto é que dá para mexer já a máquina ali. Eu entro aqui nas configurações, ó. Cifrão, cifrão. Então, tem algumas configurações. Pode ver aqui, ó. Parâmetro de velocidade, 1000, 1800 aqui no Z, tá? Agora eu vou fechar aqui, e agora eu vou abrir a porta com 3. E vou conectar nela, tá? Que é a que está espetada lá na frente. Quando eu digito agora aqui, ó. Cifrão, cifrão. Tá vendo que os parâmetros são diferentes, ó. Então, agora aqui eu tenho 500, 500 e 500. Essa daqui não está configurada. Eu só carreguei o GRBL ali, mas não alterei nada. Então, toda modificação que eu faço aqui fica salva na placa. Então, não é uma configuração que está salva no programa, ok? E, complementando o vídeo, então vamos supor, agora eu estou conectado nessa placa. Eu vou abrir, agora aqui, outra instância do programa. Vou conectar na minha máquina. Vou conectar na minha máquina. Agora eu vou conectar aqui na 5. Então, aqui, só não vai dar para ser um teste na prática. Mas, se na simulação rodar, cara, vai funcionar, tá? Eu vou abrir um arquivo aqui. Tanto nessa ali, essa daqui é a com 5, é a própria da máquina. Vou colocar aquele arquivo, um arquivo que eu desenhei hoje para fazer um testezinho de corte simultâneo. Deixa eu procurar ele aqui. Esse aqui. Vou abrir aqui e vou abrir também ele aqui. Vou procurar aqui. Eu suponho que não vai ter problema. Dá até para trabalhar dessa forma. Mas, cara, às vezes tem gente que acha ruim falar isso. Mas o Arduino, ele é bom para aprendizagem. Tem sim quem trabalha e eu mesmo utilizo, tá? Mas, vira e mexe, dá um probleminha em outro que é, digamos assim, bem mais difícil de acontecer em uma outra placa própria para CNC. Dá? Dá para trabalhar? Dá. Mas eu estou falando. Vira e mexe, dá um probleminha que dificilmente aconteceria em outra placa. Então, fica a referência sempre. Se tiver a possibilidade de investir em uma plaquinha melhor, invista. Ou utilize como um bom aprendizado o Arduino e, por fim, depois parte para uma outra. Mas vamos supor... Deixa eu só... Eu não vou colocar a máquina para rodar ali, mas, enfim, eu vou desligar a alimentação dela aqui, tá? Porque, se não, tem que alterar tudo ali. Mas veja bem, se aqui na simulação rodar, provavelmente você conseguiria fazer isso. Então, vamos supor, aqui é a máquina que está ali, ó. E eu vou iniciar o processo. Tá vendo? Ela só acionou o spindle porque, enfim, a fontezinha ali não depende da... O spindle não depende da... Da fonte aqui, tá? Essa fonte é a fonte de aliment... Essa é a fonte de alimentação dos motores. Então, por mais que ele esteja simulando, ele está rodando a programação ali, tá? E agora vamos supor que eu viesse aqui numa outra CNC, que estivesse conectado na outra porta. Ou seja, comandado por aquela placa que está na frente. E enviasse aqui também, ó. Tá? Estaria trabalhando normalmente, ó. Aqui na simulação, rodando. Tá vendo? Essa é dessa. Vamos diminuir. E aqui é dessa. Tá vendo? Eu teria duas máquinas sendo controladas pelo mesmo computador com duas plaquinhas diferentes. Tá? Então o vídeo ficou bem complementado. A dúvida era só na questão de abrir e ter configurações diferentes. Então, a princípio que eu respondi, aquela questão, a configuração, ela fica salva dentro da plaquinha. Ela não fica no programa. No Mac 3, fica no programa. Tá? Aqui, no G-Code Sender, ele utiliza a informação que fica dentro do Arduino. Se a gente muda pelo programa, ele vai lá e altera a informação que está dentro do Arduino. E aqui, ó, como vocês podem ver, rodaria normalmente, tá? Duas CNC's. Da mesma maneira que eu tenho aqui trabalhando na prática. Mas a grande questão é, obviamente, que utilizar uma outra plaquinha, a possibilidade do Mac 3, eu gosto de utilizar. Tem alguns recursos adicionais que são bem interessantes. Eu só vou deixar concluir a simulação ali, porque, enfim, na hora que parar aqui, vai desligar o spindle ali. A máquina só não está se movimentando, porque eu tirei a alimentação dos motores de passo. Tá? Então já está quase para concluir ali. Então a gente tem portas diferentes, se tivesse placas diferentes, cada máquina estaria respeitando ali a sua configuração, para fazer esse processo. Tá? Essa daqui já vai concluir, ó. Então está indo provavelmente para a última passagem, vai subir e vai desligar o spindle ali. Agora ele subiria, voltaria para o ponto zero e, por fim, vai desligar o spindle. Tá? Então essa primeira máquina aqui, se a gente estivesse fazendo, teria concluído. E está aí, tá? Essa daqui vai demorar bem mais, porque as configurações eu nem mudei ali, mas está por padrão 500 de velocidade e tudo mais. Tá ok? Mas eu acho que deu para responder as dúvidas, até complementar, acho que era uma dúvida também, que até eu falei, pô, eu vou, vamos ver logo como que isso funciona. Que eu nem tinha, digamos assim, me questionado quanto a isso. Tá? Mas sim, é uma possibilidade. Tá? Dá até mesmo para trabalhar com duas CNC's, duas CNC's controladas por Arduino, utilizando dois programas, obviamente duas placas, e trabalhar de forma simultaneamente com o mesmo computador. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, escreve no canal. E lembrando que, novamente, o convite, o grupo é o grupo CNC em ação. Vamos ver se eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Falou? E aí, vamos ver se eu deixei. E aí, vamos ver se eu deixei. E aí, vamos ver se eu deixei. E aí, vamos ver se eu deixei.